Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos com FIRA, o link está na descrição. Neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos calcular aqui o valor desta linda expressão numérica. Perceba a presença de várias potências. Vamos calcular o valor destas potências para depois realizar as outras operações. Por exemplo, veja que aqui a gente tem 10², 10². Vamos fazer aqui no cantinho. 10² corresponde a uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 10 vezes 10, fácil desse jeito. A base é 10, é o fator que é repetido. O expoente aqui é 2, isso significa que fazemos a multiplicação com dois fatores repetidos. Então, é 10 vezes 10, cujo resultado, você sabe muito bem, é 100. Então, 10², isto é, 10² é igual a 100. E em seguida, a gente tem outra potência, né? A gente tem aqui 5², o raciocínio é totalmente semelhante. 5², vem pra cá, vem pra cá comigo, olha. 5² é o mesmo que 5 vezes 5. É uma multiplicação com dois fatores repetidos. E o fator que a gente repete é a base. 5 vezes 5, você conhece muito bem a tabuada, você sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. Vala, professor, e é fácil desse jeito? Exatamente. Então, eu vou escrever 25 bem aqui e vamos em frente. Professor, mas em seguida, a gente tem ali 5 elevado a 0. O que isso significa, professor? Olha, não precisa se preocupar muito, não. Toda vida que o expoente for 0 é muito fácil. Sempre que o expoente for 0, o resultado vai ser 1. 5 elevado a 0 é igual a 1. Então, é isso que eu escrevo bem aqui. 5 elevado a 0 é igual a 1. Ah, professor, tô achando muito fácil. Que beleza, se tá achando fácil mesmo, lembra aí de deixar aquele like. Temos em seguida 2 elevado a 2. Você que já pegou a ideia, vai dizer pra mim que 2 elevado a 2 é uma multiplicação com dois fatores repetidos. É o mesmo que 2 vezes 2, portanto, o resultado é 4. Exatamente. Então, eu já escrevo 4 bem aqui. Em seguida, a última potência que aparece é essa aqui, né? 2 elevado a 3. Isto é, vai ser uma multiplicação com três fatores repetidos, né? 2 elevado a 3 é o mesmo que 2 vezes 2, vezes 2. Agora, acompanhe essa multiplicação comigo. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, o resultado dessa parte aqui é 8. E agora, a gente já pode seguir em frente com muito mais tranquilidade. A nossa expressão já está bem mais simples. Eu tenho aqui uma divisão, uma adição, uma multiplicação e uma subtração. Eu vou começar dando prioridade para essa divisão que apareceu aqui. 100 dividido por 25, quanto que é? Eu vou te dizer. 100 dividido por 25 é 4. Até porque 4 vezes 25 é 100. Então, 100 dividido por 25 é 4. Em seguida, a gente tem bem ali uma multiplicação. Professor, essa multiplicação é muito fácil. Concordo com você. Porque é uma multiplicação envolvendo o número 1. Uma vez 4, naturalmente, uma vez 4 é igual a 4, né? E o restante eu vou só repetir. Temos agora aqui uma adição e uma subtração. Vamos olhar isso aqui com calma. Vamos fazer primeiro a adição que aparece aqui. 4 mais 4 é igual a 8. E você já deve estar percebendo que o resultado final vai ser 0, né? Porque ficamos com 8 daqui menos 8 daqui. 8 menos 8, naturalmente, é igual a 0. Então, aqui está o nosso resultado, 0. Você achou fácil ou difícil? Deixe aí o seu comentário. Eu vou gostar de ver. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe no seu comentário uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera nesse assunto e quer continuar praticando, calcule o valor dessa expressão numérica, que ela é muito linda. Eu calculei o valor dela, gravei um vídeo e publiquei no meu perfil do parceiro direto. Confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!